Vem até galera, vamos dançar Chegou a banda flamé, pra te conquistar É só chegar e se soltar Entre nessa onda, eu sei que vai gostar Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé, flamé O que vem pra ficar Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé, flamé O que vem pra ficar Essa nova banda que veio pra ficar É só se ligar E é pra contagiar Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé O que vem pra ficar Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé, flamé Flamé, flamé, flamé 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 E saiu esse aí, sabia?